Você já ouviu falar sobre a espirulina? Ela é considerada hoje um alimento, aliás um super alimento. E é muito usada para emagrecer, mas pode ir além se por acaso algum dia faltar comida no mundo. E se tornar alimento para a gente. Agora, para que serve? Como que a gente pode usá-la? Vou conversar vivo agora com a Fernanda Paranhos, que vai explicar melhor. A Fernanda estava lendo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a espirulina hoje é considerada um super alimento. E fiquei impressionada com essa informação. Bom dia para você. Oi, Mônica. Bom dia para você também. Olha, eu acho que a espirulina tem um nome tão surpreendente quanto os benefícios que ela pode trazer. Eu e a Elida Ottoni, que está aqui ao meu lado, ela é farmacêutica, estávamos conversando sobre isso. Eu acho que a espirulina ainda não é muito conhecida. Confesso que eu já havia conhecido isso de alguma forma, já li a respeito, mas muita gente vê na farmácia, ouve eu falar que alguém está tomando isso, consumindo, mas não sabe para que ela é boa. Então, conta para a gente, o que é isso? A espirulina, Elida? Falando em super alimentos, a espirulina está inclusa nesse caso. Ela é uma alga verde azulada, retirada das águas mais profundas do mar do Mediterrâneo. Primeiramente foi usada pelos aztecas, depois desenvolvida na NASA pelos astronautas, para causar uma sensação de saciedade, repor aminoácidos, proteínas e minerais. Então é um alimento que os astronautas consomem no espaço. Isso, depois foi desenvolvido e sintetizado pela NASA para o uso em astronautas. A gente ouve falar muito, hoje a gente tem acesso à internet, muita gente consome uma coisa ou outra para emagrecer. Mas a espirulina pode ser consumida assim de maneira discriminada? Então, em se tratando de um fitoterápico, de uma alga, um alimento, ela pode sim ser consumida por qualquer tipo de pessoa, porém, tem suas contraindicações, assim como todo medicamento. Ela já foi sintetizada, então ela é considerada um medicamento. Então, ela precisa ser consumida para quem tem a indicação para aquilo. E quem que pode indicar isso? Quem pode consumir ou não, Elida? Então, qualquer profissional da área de saúde, incluindo farmacêuticos, médicos, ela é de venda livre, porém, tem as dosagens prescritas para cada paciente. Isso variando conforme a necessidade do paciente, porque ela abrange um leque de efeitos, de bons efeitos, né? Além do emagrecimento, ela é fonte de proteína, ela pode ser usada para aumento de massa muscular, para pessoas veganas, como reposição de B12, porque ela é uma pseudo-vitamina B12, além de rica em proteínas, rica em minerais, aminoácidos, fontes de ômega 3, 6 e 9. Mas eu, particularmente, recomendo o uso em cápsulas, porque ela tem um odor muito forte. Mesmo, eu já ia perguntar isso, como que você tem acesso, se em cápsulas ou em pó? A gente tem ali a imagem da cápsula, ela é bem verdinha e ela tem um odor que é forte. É, por ser rica em ômega 3, 6 e 9, ela tem um odor forte de peixe. Então, em cápsula, a gente pode fazer um revestimento nessa cápsula para diminuir esse odor tão forte. No caso do emagrecimento, pode ser usado de 4 a 6 cápsulas de 500 miligramas ao dia, se a pessoa não tem nenhum problema de hipotensão, que é a pressão baixa, porque ela também é usada como anti-hipertensivo. Mas, Helida, não significa que, em vez de almoçar, lanchar, jantar, se alimentar normalmente, a pessoa, não, agora eu vou tomar minha cápsula de espirulina. Não é assim que tem que ser feito. Não, não é assim que funciona. O ideal é aquelas pessoas que não têm uma boa alimentação, pessoas que viajam muito e querem repor esses minerais e essas vitaminas, porque se ingere muito fast food ou uma má alimentação. Mas é concomitante à alimentação, ela não repõe qualquer tipo de refeição. Bom, é bom você deixar isso claro para o pessoal. E tem mais dicas que a Helida vai trazer para a gente, mais do que dicas, orientações, daqui a pouquinho sobre um outro alimento, um outro recurso, com um nome também bem diferente. Mônica, daqui a pouquinho a gente volta. É, a gente falou sobre a espirulina, é o psílio, né, que também é assim uma, digamos, não é novidade, mas para algumas pessoas ele é. Obrigada, Fernanda, obrigada, Helida, até daqui a pouco. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a espirulina, um super alimento, lembra? E agora a gente vai falar sobre o psílio, o nome também é esquisito, né? Mas quando bem indicada, ela também traz benefícios para a saúde. O psílio é uma fibra e melhora muito o sistema digestivo. E também tem a promessa de ajudar a perder peso. Eu vou voltar com a Fernanda Paranhos, que está com a Helida. Ô, Fernanda, tem pergunta que chegou pelo WhatsApp do pessoal sobre a espirulina. Eu vou te fazer, são três, tá bom? Vamos ver se a gente consegue responder o pessoal. Olha só, a Tânia do Bairro Sarai. Oi, Tânia, um beijo grande para você. Ela toma uma colher de chá pela manhã com água e limão da espirulina. Tem problema? Hélida vai responder. Hélida, o Tony de volta conosco aqui, que é farmacêutica. Ela toma junto com uma água e limão, certo? É uma boa indicação. Muito bem pensado. O limão, por se tratar de um pH ácido, a absorção da espirulina vai ser muito mais potente. Excelente. Pode continuar tomando normalmente. Aí, boa, boa dica. Mônica, tem mais perguntas? Bem, estou aqui olhando, o pessoal participando com a gente logo cedinho. É o seguinte, qualquer um pode tomar a espirulina? É pergunta da Maria Inês, Biasi. Sim, Maria Inês, olha só. A gente perguntou a respeito disso, se tem contraindicação. Tem ou não, é? Tem contraindicações, sim. Pessoas que têm pressão muito baixa, hipoglicemia, porque a espirulina ajuda a controlar a pressão, tem efeito diurético. Então, pessoas com essas contraindicações não podem tomar. Tá certo. Eu acho que tem mais uma, Mônica. É isso? Não, não tem mais não, Flor. Mas, por acaso, o pessoal mandar pergunta sobre o psílio, eu chamo vocês duas, tá? Quero muito saber sobre o psílio. Muito combinado, combinado. Então, vamos falar do psílio, eu falei que tem um nome meio estranho, como a espirulina. Então, do que se trata o psílio? Ela, esse também é um recurso que a pessoa tem que ter uma prescrição médica ou ele é mais de fácil acesso? Esse você pode encontrar em casas naturais, possui menos contraindicações, porém, ele por possuir um efeito laxativo, a dosagem deve ser acompanhada para não ultrapassar a dosagem diária por dia, tá? Por que que ela tem, que o psílio não pode ajudar na questão do intestino, que tantas mulheres sofrem, né, Elia? O psílio é rico em fibras. Por que que ele ajuda no movimento peristáltico e na formação do bolo fecal? Porque ele transforma em um gel, primeiramente, da saciedade, então, consequentemente, causa efeito no emagrecimento e ajuda na formação do bolo fecal. Por se tratar dessas fibras, então, consequentemente, tem efeito laxativo. A espirulina, como você estava falando, tem, existe o pó, existe a cápsula. E o psílio, ele é encontrado em que forma? Tá, o psílio não tem gosto ruim, é super tranquilo, não tem cheiro forte, é, por ser uma fibra, pode ser encontrado em qualquer casa natural, farmácia de manipulação, e pode ser em pó ou em cápsula, da mesma forma que a espirulina. Espirulina. E aí 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 E aí